Avançado que fala, Polly Grana é dinheiro, meu voto sabe Que a putaria vem na minha massinha Esse é bola gostoso invadir Cê tá quicando na minha navi Cê tá, tua porcenta pegando de mar Sei que essa merda não dá pra escutar Mas eu acabo da praça, deixa eles falar Vai lá que tem, só rebola no meu pente Vem de frente, dança muito lindamente Chapa dona, é pra troca e mais corona Santa dona, ponta aberta e lixo e onda Polly, Polly, Polly dance Cê tá gostosa na minha frente Dança linda e toda quente Mostra o rapa pra essa gente Polly, Polly, Polly Sua lambida é coisa boa Sua bunda é toda minha Tô brilhando aqui pra tu Vou alternando do jeito que gosta e tu me arranha Bandida safada que quando tu mexe tua conda gigante Me deixa excitado e eu ralo do nada Querendo comer você dentro do carro Te dou minha jóia pra você sorrir Uma onda que tu vê de bolado E a escada do lado não pode pedir Vai lá que tem, só rebola no meu pente Vem de frente, dança muito lindamente Chapa dona, é pra troca e mais corona Santa dona, porta aberta e lixo e ronda Falo calmo quando eu quero que ela fique mais 24 horas no estúdio cozinhando paz Único lugar bolado que ela quer me dar Chupa tudo, engole tudo que eu quero estourar Minha caixa tá estourando esse hit novo 5 cop em 17 uva, velho novo Mano, sabe do que eu falo calmamente aqui Minha área é calmaria, sei que vai me ouvir Rex on Rex, Jess on Jazz, liga na track do NARG que é fast Ribeiro no beat não tem mais stress Cercônia brilhando do trap ao jazz Tem gang, tem gang, tem tropa lotado 5k de serpa e o whisky rajado A tropa tá pesada, a mina tá gamada Mantendo a banca e quebrando as barras Os mano voando da ponte pra cá Raiz fica forte, elas querem jogar Tem grana no bolso e podemos usar Gastando com crack pra nos inspirar Fazendo o corre tá denso demais Levando na caixa de som que tá atrás O banco lotado de coisas a mais Porta mala grande tu tem bebê Pois Baila, baila, baila quente Só rebola, só rebola, baila quente Só rebola, só rebola, baila quente Baila, baila, baila quente Só rebola no meu prender, nem de frente Dança muito linda, mãe tricha padona É pra droga e mais corona, senta dona Porta alta, é lixo e onda e baila quente Só rebola no meu prender, nem de frente Dança muito linda, mãe tricha padona É pra droga e mais corona, senta dona Porta alta, é lixo e onda Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso?